Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Visa Infinity da Porto Seguro. Chegou o meu cartão recheado de benefícios e tem novidade, vou trazer para vocês aqui nesse vídeo. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Kenio Borba, eu sou de Minas Gerais e hoje eu vim até aqui falar para vocês sobre o canal Cartão de Crédito, Alta Renda. Através das dicas do querido amigo Leandro Vieira, eu pude conquistar diversos cartões, dentre eles estes que estão hoje na lista dos melhores cartões do Brasil. Sigam o canal, sigam as dicas do Leandro que vocês terão bons resultados. Um forte abraço, fiquem com Deus. Gente, todos vocês já sabem a saga deste cartão, o Visa Infinity da Porto Seguro. É, nós tivemos aí anos atrás deste cartão e agora chegou a nossa vez. Chegou a minha vez de ter também o cartão da Porto Seguro Visa Infinity. Ele vem aqui neste envelope, neste encarte da Porto Seguro, este aqui é o Visa Infinity da Porto Seguro e dentro também vem o Priority Pass. Você pode ter acessos ao Priority Pass totalmente grátis, 10 acessos, vou explicar para vocês todos os benefícios deste cartão, o Visa Infinity da Porto Seguro. Vou deixar aqui na frente para a gente poder ilustrar este cartão e eu poder trazer para vocês então as informações deste cartão e os benefícios que tem junto a Porto Seguro. Todos vocês sabem que para adquirir este cartão, você precisa ter uma renda comprovada acima de 30 mil reais, 30 mil reais ou mais, você vai solicitar este cartão através do e-mail ultra da Porto Seguro ou ainda através dos consultores da Porto Seguro ou também através de convite pela Porto Seguro, tá certo? O cartão, eles trabalham com a versão Mastercard Black e Visa Infinity. Hoje nós vamos falar do cartão Visa Infinity. O cartão é um novo modelo com a tecnologia Contactless por aproximação na versão apenas crédito, como porque ainda a Porto ainda não é banco digital. Logo mais teremos o banco digital da Porto, mas neste momento somente o cartão Visa Infinity na versão crédito, tá certo? Para solicitar este cartão então, conforme eu falei para vocês, o e-mail para vocês solicitarem este cartão é ou através dos consultores que atendem aqui junto ao canal, esses parceiros aqui, o Guilherme, o Flávio e a Márcia Mato Seixas Corretora, dando uma força imensa para vocês, inclusive o meu foi solicitado pela Mato Seixas Corretora, tá certo? Vamos então conhecer os benefícios que este cartão tem? Nesta semana, até dezembro, quem solicita o cartão adicional até dezembro? Quatro adicionais grátis, exatamente isso. O normal é três cartões adicionais grátis. Até dezembro, devido à situação da pandemia e tal, quatro adicionais totalmente grátis. O cartão, você vai pedir ele, o titular e mais quatro adicionais, totalizando cinquenta acessos grátis ou para o Lounge Key, ou para o Priority Pass, ou ainda você pode distribuir os acessos grátis entre Lounge Key e Priority Pass. Como assim, Leandro? Desta forma. O cartão te dá dez acessos ao Priority Pass grátis. Imagina você numa sala lipcom onde não aceite o cartão Priority Pass. Você pode usar pelo Lounge Key, exatamente isso. Então, imagina você ter usado dez acessos ao Priority Pass, sobra dois para usar no Lounge Key. Totalmente grátis. Dez acessos por cartão, exatamente o que vocês estão ouvindo. É dez acessos por cartão. Dez para os quatro adicionais grátis e dez para o titular também. Cinquenta acessos. Lógico, se você quiser pedir mais adicionais, pode, só que vai pagar no idade para os adicionais. Quatro adicionais totalmente grátis até dezembro de 2020. Vamos conhecer então os benefícios deste cartão. Proteção de preço, proteção de compra, seguro de emergência médica internacional, seguro para veículo de locadora, central de atendimento Visa, serviço de assistência em viagem, garantia estendida, cancelamento de viagem ampliada, perda de conexão, atraso de bagagem, perda ou roubo de bagagem, atraso de embarque, Visa Concierge, substituição emergencial do cartão, sala VIP, Lounge Key em aeroportos, sala VIP no Priority Pass, totalmente grátis. Dez acessos. Lounge Key também é dez acessos. Se escolher entre Lounge Key e Priority Pass. Free Part Aeroporto. Free Valet Aeroporto. Free Valet Restaurante. Free Valet Shopping. Chip de viagem e transferir urbano foram descontinuados pela Visa, tá certo? Lembrando que o cartão substituto, quando você estiver viajando para o exterior, é esse cartão azul que eu estou mostrando. Eu fiz um teste pedindo um cartão que eu perdi e veio esse cartão, então o Visa, esse é o Visa Infint, substituto desse cartão, no caso, da Porto Segundo, tá certo? Não tem chip e ele vem com o seu nome impresso em alto relé. É possível ainda você turbinar a sua pontuação no cartão pagando 4% sobre o valor da fatura. Você pode transferir seus pontos para o Latam Pes, Esmaios, TudoAzul e TAP também. Pontuação mínima para resgate de 15 mil pontos. Para uso no exterior, geralmente o spread cobrado é de 5%, tá certo? Vamos então à anuidade do cartão. O cartão te cobra R$ 1.500,00 de anuidade por ano. No entanto, você pode ficar livre da anuidade com o seu cartão da Porto Seguro. Valor gasto com o seu cartão inferior a R$ 6.000,00, você vai pagar cheio. Anuidade do cartão R$ 125,00 naquele mês que não completou o valor mínimo para isentar a anuidade, tá certo? R$ 6.000,00 a R$ 14.999,99, você terá 50% de desconto na anuidade do seu cartão. E gastos superiores a R$ 15.000,00 e isenção total 100% do seu cartão Visa Infint da Porto Seguro. Se você fizer investimento na Porto e investimentos também, investimento mínimo de R$ 500.000,00 ou mais, isenta a anuidade do seu cartão Porto Seguro também. Ponto ação do cartão, gastos até R$ 6.000,00, pontuação 2 pontos a cada dólar gasto. Gastos superior a R$ 6.000,00, R$ 2,2 pontos a cada um dólar gasto com o seu cartão da Porto Seguro Visa Infint. E gastos no exterior, 3 pontos a cada dólar gasto. Este cartão tem um diferencial que são consultores, como se fossem gerentes, que vão atender você com maior rapidez no atendimento. Você vai ligar no telefone que está atrás do cartão e automaticamente você cai na mão da central da Porto Seguro, tá certo? Com os consultores que já são acostumados a atender você. E nesse atendimento você pode solicitar pela Porto Seguro, através do seu consultor da Porto Seguro Visa Infint, a garantia estendida, o certificado de garantia estendida original. E também você pode pedir o certificado de seguro de viagem para você poder viajar mais tranquilo. Voos nacionais ou internacionais, você pede a pólice do seu seguro de viagem através do consultor da Porto Seguro. E a garantia estendida você pode pedir a pólice também pelo consultor da Porto Seguro, tá bom? Então quem tem esse cartão, liga atrás do número 4004 e você vai pedir para ele a pólice da garantia estendida e o seguro de viagem para o seu consultor da Porto Seguro. Se você não quiser falar com eles, quiser pedir no site da Visa, você também pode fazer isso, tá certo? Caso você não queira pontos com o seu cartão, mas você quer transformar em cashback, você vai ligar na central para o seu consultor e pedir para transformar os pontos em cashback junto ao seu cartão Visa Infint da Porto Seguro também. Lembrando que os cartões adicionais sendo usados por ele, né? Os pontos vai para o titular e com isso vai ajudar a atingir a meta para você poder ficar livre da anuidade. 15 mil ou mais, isenta 100% a anuidade de todos os cartões da Porto Seguro, tá certo? Lembrando que os adicionais até 4 são grátis. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Aldo Aenda, Cartões de Luxo, Porto Seguro, Visa Infint. Vamos para os abraços então? O abraço de hoje vai exclusivamente para o nosso amigo aí, Guilherme. É o Guilhermão da Mato Seixas e o seu pai que foram os idealizadores em trazer para mim aí o Visa Infint. Com muita luta conseguimos chegar aí no cartão. A todos os nossos membros do canal, Iniciante Pleno, Amo Alta Renda, Black Card Luxo. Meu grande abraço para todos vocês, meus amigos. E a todos vocês, aos mais de 508 mil inscritos no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho